Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje não é um déjà vu, tá? Eu estou gravando de novo com esse produtinho aqui maravilhoso, o corretivo de sobrancelhas em creme da Louis Anse. Se você não acompanhou o meu canal nos últimos dias, eu postei uma resenha testando o produto na hora com vocês, que é esse aqui, ó, esse creminho aqui corretivo de sobrancelhas, né? É, o vídeo ficou engraçadinho, muita gente gostou, porém ficou uma desgraça na sobrancelha. E aí eu fiquei inconformada, tanto é que eu falei no final do vídeo. Se eu estou usando errado, gente, me fala, por favor. E aí vocês deram várias sugestões de como usar o produto, falaram como vocês usam também, e eu testei de várias formas isso daqui nas minhas sobrancelhas. Então se você quer saber se a minha opinião mudou em relação a esse produto aqui, é só continuar assistindo o vídeo. Quem acha que vai ficar cagado de novo, levanta a mão. Ó, já botei um pouquinho de produto aqui, tem só um pouquinho aqui, ó, esse daqui já está seco, ó. Tá vendo? De tanto que eu tentei usar esse negócio de novo. Tem só um... parece um cocôzinho, né? É esse troço aqui mesmo que está aqui. Mudei até o pincel, gente. Vou usar esse daqui, que é o número 2, da Vult, que é maior, ó. O que eu usei no outro vídeo foi esse aqui. Tá vendo ali? O da Vult é bem maior. Agora eu estou com um bem leve. Fiz um traço bem de leve aqui embaixo, ó. Eu quase nem estou encostando o pincel na minha pele. E agora eu vou preencher com o restinho que está no pincel. O problema desse produto é esse, você tem que tomar cuidado, que é 8,80. Ou você bota demais, ou você bota devagar e não sai quase nada. E aí, pra gente que tem muito Ares no mapa astral, igual eu, não tem paciência, tá? Se você for do signo de Ares, nem compra esse produto aqui. Que é só pra quem tem paciência. Bom, gente, voltei. A minha bateria tinha acabado, mas como vocês viram, eu só desenhei com o pincel chanfrado aqui. E aqui em cima, desenhei em volta, né? E por dentro eu preenchi. E... bem de levinho. E depois eu passei uma escovinha. Que é aquela escovinha de cílios. Que foi pra não ficar tão marcado, né? Mas mesmo assim, o olho no espelho não está do jeito que eu gosto. Não é uma sobrancelha que eu sairia assim. Os pelos estão duros, sabe? Ali, como é que tá? Continua uma desgraça. Só que é uma desgraça menos feia. Olha só. Tá com falhas. E se eu tentar consertar essas falhas, ou eu boto produto demais. Ou então, como já tá duro, o pincel vai arrastar o que já tá duro. E vai ficar com mais falha ainda. Agora eu vou tentar fazer de um jeito que a menina comentou no meu vídeo. Ela me falou que ela pega a escovinha de cílios. Bota um pouquinho na escova. E passa. Vou tentar fazer sem desenhar. Que eu acho que esse produto aqui... Não é muito legal pra desenhar. Ó. Tô usando a escovinha que vem nele. Olha só. A sobrancelha que eu preenchi só com a escovinha ficou mais natural, ó. Essa até que eu usaria no dia a dia. Agora essa daqui... Pelo amor de Deus, não usaria. Nunca na galáxia. Bom, como vocês viram aí, deu uma certa diferença nesse vídeo pro outro. Deu uma certa diferença não, né? Minha sobrancelha ficou bem menos rungada nesse. Mas agora vamos à pergunta principal. Isabelle Souza Mantini, você agora compraria esse produto depois de ter visto que grande parte da burrice foi sua? Não. Não! Não. Não. Eu não gostei da forma que a minha sobrancelha ficou. Os pelos ficaram grudados, sabe? E duros. Também não gostei desse acabamento. O negócio ficou esfarelando. Eu vi as outras resenhas. Teve até gente que comentou no meu outro vídeo. Ah, fulano de tal fez resenha e ficou bem natural. Eu vi, gente. Era uma cor mais clara do que essa. Essa daqui é muito mais perigosa. Porque você vai botar um pouquinho, mas se você erra a mão, você bota demais. Aí fica tudo marcado, tudo cagado. E não tinha como eu trazer outra cor. Porque o meu cabelo é preto, é a cor mais escura de todas. Então dá muito contraste quando eu boto uma cor diferente na minha sobrancelha. Bom, gente. Essa foi a minha opinião final sobre esse produto. Não vai ser parte 3 porque eu estou exausta de ficar fazendo vários testes. Pra mim, maquiagem é igual de namorado, tá? Quando você tem que ficar dando várias chances, é porque não presta. Bota aqui embaixo. Isabelle Montini. Pra dizer que essa frase é minha. Eu que inventei agora. Eu sei que teve gente que comprou, que adorou esse produto. Teve gente que não gostou igual a mim. Então vamos fazer o quê, né? Maquiagem é assim mesmo. Eu tenho os produtos que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Não há preconceito com a marca, porque eu tenho outras coisas da Luizance. Só esses aqui que eu não gostei mesmo, tá? Vamos calar a boca, Isabelle, senão esse vídeo vai ficar enorme. Vai dar trabalho pra editar, tá bom? Amigos, a gente clica aqui em gostei, porque eu passei isso daqui umas 8 vezes. Testei várias vezes. Dá pra ver aqui pelo meu potinho que tá todo cagado. E aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.